As ações do grupo Vamos estão operando aqui em queda hoje, acima dos 6% de queda. Eu já havia feito a observação dos números do 2T24, então não convém fazer novamente. Vou deixar aqui na sequência deste vídeo e na descrição aqui abaixo o vídeo anterior, caso você não tenha visto em relação ao 2T24. Porém, atualizando aqui os indicadores com a queda no valor das ações, os indicadores mudam, pele aqui especialmente. Vemos que o lucro por ação em últimos 12 meses continua a R$0,58, obviamente. Porém, o valor da ação aqui agora em R$5,60, estamos com pele aqui de R$9,74. Um pele aí ok, porém eu sempre chamo atenção em relação ao pele, porque é um pele mais elevado, pode trazer aí mais oportunidade de correção para o valor das ações e momentos aí mais difíceis na economia. Ainda mais agora com a Selic subindo novamente e a tensão global aí, né, em relação às guerras e os temores aí de recessão na Europa, na China que já vem se estender há um bom tempo e também agora nos Estados Unidos, apesar do corte aí nos juros nos Estados Unidos. O PSR aqui está ok, abaixo de 1, PVP 1,23, estamos pagando R$5,60 por uma ação que vale R$4,55 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 23,1% a mais e o retorno aqui sobre o patrimônio líquido ainda em 12,6%, retorno mais interessante aí, acima de 15%. Pela aqui ok, porém sempre é importante observar as perspectivas aí do futuro, né? Observamos aqui, a VAMOS operando aqui em queda, vemos aqui no site da Simpar, JSL, já fiz aí também o vídeo da empresa, você pode observar aqui no canal também, movida também. E o grupo VAMOS aqui, né? Então observamos aqui que as ações da Simpar vêm operando em queda aí também, desde o começo do ano e recentemente aqui, após algumas altas ali. a JSL também aqui está operando em queda e está bem forte aqui a queda recente. E a movida aqui também, então olhem nas ações aqui públicas do grupo para ter uma noção aí de pra onde é que pode estar tudo indo, obviamente, a Simpar especialmente aí. E olho na economia, né? Taxa de juros, economia global aí, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!